Oi pessoal, o assunto adioso é um assunto bem delicado, tá? Vou falar um pouco sobre a abromidrose, que é uma condição que gera um mau cheiro e se serve em adolescentes e adultos. Por que eu tô falando isso? Eu tenho uma pré-adolescente em casa, né? Geralmente, gente, o odor, né? Reflete ao som excessivo, ele ocorre nas crianças, na pré-adolescente, devido à alteração hormonal. Eu tenho uma filha com 10 anos, então com 7 anos já comecei a perceber essa transformação dela e fui cuidando. Ultimamente, ela utilizava um desodorante chamado Rexona Clinical, mas isso eu vou conversar com vocês em um outro vídeo. Por quê? Porque eu vou trazer mais, eu vou trazer explicado, porque ela tá sendo acompanhada pela dermatologista, então o melhor adequado para cada criança, tá? Lembrando que eu não sou especialista no assunto, mas pra trazer pra cá eu tenho que ter uma breve precisão pra você trazer pros seus filhos. É muito bom, gente, você estar conversando com ele. O que acontece? A minha filha, eu lavava a roupa dela normalmente na máquina e não tava o cheiro, ele ficava bem forte. Comecei a lavar a roupa na mão, então eu ouço pela manhã, peguei a camisa dela mesmo lavando a mão e ainda ficou aquele... ou do impregnado, sabe? Eu sei que isso é desagradável pra ela, desagradável também pros coleguinhas da idade dela e eu sou ligada nessas coisas, tá? Então assim, eu converso com ela pra que ela futuramente possa conversar com outros coleguinhas também e que seja bom pra todo mundo, tá? No vídeo de hoje eu não vou estar falando sobre o tratamento para isso, eu vou estar falando primeiramente sobre o que eu coloco nas roupas pra tirar o odor, tá bom? Então vamos lá, quando eu vou gravar um outro vídeo falando sobre esse odor, tudinho, pra que vocês possam estar utilizando também nos cheios de vocês, né? Lembrando que ela vai estar sendo acompanhada pelo dermato, então eu vou fazer os procedimentos, eu vou colocar aqui no canal e depois eu vou dizer o que achou e não achei. E agora a roupinha eu vou mostrar pra vocês como eu lavo, como eu lavo pra tirar esse odor, porque lembrando, o odor ela é uma bactéria, tá? Então não adianta nada você se cuidar, cuidar dos filhos e se cuidar também, né? Porque às vezes tem pessoas adultas também que tem esse problema e se cuidar e não usar as roupas, porque como é uma bactéria, vai permanecer, vai ficar permanecendo ali, tá? Então vamos embora pra mostrar a vocês o passo a passo pra vocês fazerem em casa, depois vocês digam aqui no comentário se deu certo pra vocês ou não, tá certo? Então gente, ela é uma adolescente, né? Os adolescentes, o pré-adolescente tá naquela fase dos hormônios, o hormônio tá bem alterado, vendo que ela tá ficando pré-adolescente, ó? Vou pegar essa farda e colocar ela pelo avesso por causa do nome do colégio, tá? E lembrando também, ó, gente, tem essas manchinhas, tá vendo? Porque ela tava usando o Rexona Clinical, sempre se deu com esse, tinha um cheiro bem forte, então tava utilizando esse Rexona Clinical e mesmo assim, ultimamente, ela ainda ficou com esse cheiro bem forte, ó, essa farda dela, tá vendo? Aqui são outros desodorantes que ela tava, ela já tava usando a quantidade muito, gente, porque tava incomodando ela, me incomodava, eu chegava e conversava com ela e não é bom, né? Principalmente isso pra criança, porque em ambientes, principalmente em ambientes escolar, onde outros coleguinhas podem tá falando. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou utilizar, eu peguei isso daqui, vou pegar bicarbonato de sódio, a partir do que a roupa esteja sica, por enquanto, tá? Vou pegar bicarbonato de sódio, uma colher de bicarbonato de sódio e vou colocar esse vinagre aqui, vinagre de álcool, tá? Eu vou usar esse, tá? Vinagre de álcool. Vocês podem utilizar qualquer um, seja de álcool branco. Vou fazer uma misturinha e vou colocar, ó, que tem que cuidar da axila, mas também tem que cuidar das roupas, tá certo? Então, vou passar aqui e deixar agindo por 30 minutinhos. Depois, eu lavo normalmente e coloco pra secar no sol, tá? Vou colocar aqui, vou misturar, tá? Vou misturar mais, por questão de higiene também, não vou tá fazendo aqui em cima da mesa, tá certo? Vou levar pra pia. Olha isso, gente, como é que fica? Vou colocar uma luva, bem forte, né? Vou mexer, vou colocar uma luva e vou pra pia, tá? Vou passar aqui. Pronto, gente, já tô aqui na pia, misturei, ó, vou pegar uma escova de dente velha, tá? Passar aqui na misturinha. Como eu estou sozinha fazendo isso, eu vou passar em toda... Pra esfregar, tá? Porque eu não queria fazer com edições, pra você ver. Mas eu vou passar em toda a axila, de um lado e do outro, tá? Principalmente nessa parte aqui aqui debaixo. E vou passar na outra também. E depois eu vou deixar agindo por 30 minutinhos. Não, gente. Deixa eu colocar aqui direto. Como eu tô de luva, né? Vou colocar aqui direto de um lado e do outro. outro. Outra parte. Vou fazer mais pra outra, tá? Porque essa só deu pra colocar em uma. Mesma coisinha. Vou deixar aqui, tá? Olha, gente. Nessa eu faço diferente, ó. Primeiro eu coloquei o bicarbonato. E agora eu coloquei o... Cuidado, tá, pessoal? Isso que é importante tá utilizando o ovo, viu? Mesma coisa. Vou deixar agora uns 30 minutinhos, acho. Bom, gente. Agora eu vou tirar, tá vendo? Eu deixei um pouquinho na água também, ó. Aliás, eu deixei mais de 30 minutos, tá? Porque eu fui buscar as crianças. E agora eu vou enxaguar. Enxaguar normal com água. E vou lavar. Lembrando que é bom fazer isso antes de passar o sabão, tá? Aí agora eu vou lavar normal, como de costume. Passar o sabãozinho. Se você... O conselho que eu dou é colocar na máquina, tá? Colocar na máquina junto com as outras roupas normal. Depois que tirar todo o excesso pra não ficar com o cheiro do vinagre. Não vai ficar se colocar na máquina. Porque essa roupa é a roupa que ela usa diariamente, tá? Pra ir ao colégio. E nas roupas que você tem em casa, todas as caminhas, todas as blusas. É como você pegar as blusas de uma vez, fazer uma água com meio copo de vinagre de álcool. E duas colheres de bicarbonato. Em cinco litros de água e colocar todas as blusas, né? De uma vez, deixar na água, tá certo? Agora, como essa daqui, ela usa constantemente. E o cheiro já tá bem impregnado. Aí eu fiz dessa forma, tá? Pronto, pessoal. Olha, eu ainda tô estendendo as roupas, tá vendo? Mas eu quero mostrar aqui a você, ó. Só tá ali pulando. Olha. Ó. Tá vendo? Não tá mais. Nem aquela parte branca que ficava aqui na axila, ó. Não tá com cheiro de vinagre. Não tá. E ela também não está mais com odor. Aqui não tá fazendo nem sol, tá? O bummer... Cheira, filha, pra ver se tá com cheiro de vinagre. Ela disse, mamãe, tá um cheiro de vinagre, não foi? Quando ainda tava na água, não foi? E agora tá? E agora tá? Não. E agora não tá, tá vendo? Tá com cheiro mais cheiro do que antes. Ó, não fica com cheiro de vinagre, viu, pessoal? Super aprovo, tá? Faça as dicas aí e depois fala aqui no canal se deu certo pra vocês. Beijos e até a próxima. tchau, tchau. Tchau. Obrigado.